Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline e hoje no canal nós vamos fazer um baú, daqueles que a gente vê em jogos de RPG. Para começar a gente vai usar um cubo mesmo, aumentar ele aqui, com a escala. Eu vou precisar fazer duas partes, que eu quero fazer a parte de baixo e a tampa sendo uma parte separada para a gente poder mover ela depois. Então a gente vai dar um CTRL D para duplicar, pode ajustar mais ou menos e usar o CTRL 1 para isolar e deixar aquela parte lá que depois nós vamos utilizar. Nós vamos usar agora aqui o Mesh Tool e na câmera de frente, colocar aqui em Object Mode de novo, selecionar e isolar de novo. A gente vai fazer aqui alguns detalhes. Fazer a mesma coisa aqui do lado. Se vocês acharem que ficou meio torto, pode ajustar. Clica duas vezes para selecionar toda a volta e tenta fazer um quadradinho. para fazer a parte de dentro a gente vai selecionar aqui essa face, dar um extrude e mover para baixo. Para ajustar, vem aqui na parte de frente, a gente vai usar o raio X para ajudar aqui a ficar o tamanho certo. Para fazer um detalhe legal, a gente vai utilizar essas linhas que a gente fez, selecionando aqui as faces. Vamos selecionar aqui todas em volta. Opa, essa não. Aqui. Vamos dar um extrude e ao invés de mover aqui, nós vamos selecionar aqui esse menu que aparece, 0.3 e dar um Enter. Pronto. Agora a gente vai começar a fazer a parte de cima, dar um CTRL 1 para voltar a parte de cima. Vou selecionar ela aqui e com as nossas bordas, agora a tampa ficou menor. Então a gente vai aumentar aqui para ajustar. No topo, a gente vai selecionar essa face e diminuir um pouco, para a gente poder fazer a ondulação. Dá um CTRL E, vamos subir. E usando esse quadradinho, a gente vai diminuir. Um pouco menos. Agora selecionando essa face, mais um extrude, subir mais um pouco e diminuir de novo. Para o efeito que a gente quer, seria melhor ficar marcada aqui a madeira. Então eu vou selecionar essas edges e essas também. Vim aqui em Mesh Display e Harden Edge. Pronto. Para começar os detalhes, a gente vai para a visão de frente, tira o CTRL 1 e vamos utilizar de novo o Insert Edge Loop. Um aqui, outro aqui, um aqui na parte de baixo e na tampa, vamos fazer aqui no meio também. E ficou um pouco torto, a gente vai ajustar. Um aqui, um pouquinho menor aqui. Ok. Certo. Do lado, ao invés da gente usar o Edge Loop, nós vamos selecionar essas faces, dar um CTRL E e usar o R para usar a escala e diminuir. Vamos ver aqui de lado, usando o raio-x, para ter uma ideia do tamanho. Ok, um lado está bom e vamos selecionar o outro lado para fazer a mesma coisa. E usar aqui o raio-x, para deixar igual. Agora a gente vai aproveitar essas linhas antes de dar o estúdio e fazer uns detalhes aqui. Pode ser na visão de frente, seleciona aqui com a caixa de seleção, para poder selecioná-la do outro lado também. E desse lado aqui, e a gente vai diminuir um pouco. Ou melhor, seleciona esses daqui também. Certo. E esses daqui, a gente vai aumentar. Vamos ver. Seleciona os dois lados, então está certo. Agora nós vamos selecionar as faces. Segurando o Tab, eu vou simplesmente clicar e selecionar todas. Estando tudo selecionado, CTRL E e vamos utilizar o menu 0.3. Certo. Object Mode. Ficou bem maior, então a gente vai usar a escala e diminuir um pouco. Baixar aqui para ver. Certo. Próximo passo, vamos aproveitar essa linha aqui. Deixa eu ver se está na visão de frente. Selecionar aqui, face. Não estamos nas costas, então desse lado. Selecionar essa face, dar um extrude. Descer aqui. E fazer um detalhe. Para acompanhar essa linha aqui de cima, eu vou deixar bem esticado. Vamos ver como é que ficou. Certo. Agora a gente vai selecionar aqui, dar o CTRL 1 para isolar. E selecionar essas faces aqui. Com o Tab. CTRL E. E com a escala a gente vai diminuir um pouco. Dando mais um extrude. CTRL E novamente. Nós vamos subir. E usar aqui a visão de frente. Do raio X. Para alinhar. E do lado, caso precise. Diminuir. Por enquanto ainda não. Tudo certo. Mais um CTRL E. Vamos subir aqui. E dessa vez sim. Vamos diminuir. Um último. Key. E diminuir. Tenta deixar. Mais ou menos tudo na mesma proporção aqui em volta. Vamos voltar. Certo. Começando a aparecer o nosso baú. Então a gente vai selecionar os dois objetos. Em Object Mode. Certo. Vem aqui em Deform. E vamos usar essa opção aqui. Latice. Clica no quadradinho. Vai aparecer esse menu. Nesse menu vocês podem colocar aqui ó. Se não tiver. 4. 4 e 4. E dá um Apply. Vai aparecer essa caixinha aqui em volta. Pode fechar ela. Segurando com o botão direito na tela. Latice Point. E eu vou utilizar aqui a visão de frente. Para me ajudar. Pode até tirar o raio X. Ou não. Melhor deixar. Porque não vai dar para enxergar. Vamos selecionar essas faces aqui. Todos esses pontos. Tem que usar a seleção para selecionar os lá de trás. E a gente vai aumentar aqui um pouco. Esses daqui. Só um pouco também. E o último lá em cima a gente vai diminuir. Ou melhor. Aumentar. Vou deixar ele mais cartoon. Dando essa volta. Certo. E de lado. Nós vamos fazer a mesma coisa. Selecionar só esses daqui. E diminuir um pouquinho. Vamos ver como é que está ficando. Ah. Legal. Mas falta uma coisinha aqui. Essa parte aqui. E a gente vai aumentar. Certo. Já deu uma carinha mais interessante para o nosso baú. Terminado isso. A gente tem que vir aqui em Edit. Delete All By Type. E History. Aí você agora pode selecionar de novo. E voltar a mexer no seu baú. Caso você tenha mais alguma coisa para ajustar. Mas no fim das contas é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida. Manda aí o seu comentário. Se você sabe algum jeito mais fácil de fazer. Deixa aí também o seu comentário. Muito obrigado. E até a próxima. E aí